Pai, posso ir na casa de gestão brincar com ele? Você já fez a tarefa? Já! Já fez a lição de casa? Já! Já arrumou seu quarto? Já! Arrubou os dentes? Já! E a prova de amanhã? Já estudou pra prova? Não! Pois é, então o único lugar pra onde você pode ir é pro seu quarto e estudar pra prova de amanhã. Não posso brincar, não posso ir na casa do meu amigo. Isso, eu já estou agoniado. Não posso fazer nada, é só estudar, estudar, estudar. Já sei, tive uma ideia. Depois de estudar, eu vou pedir pra ela andar de bicicleta. Pronto, terminei de estudar. Pai, e agora? Posso andar de bicicleta? Já terminou de estudar pra prova de história amanhã? Já, já terminei tudo. Tá bom, então. Vou deixar você dar uma volta de bicicleta, mas não vai pra longe não, tá bom? Eba! Obrigado, pai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora a gente vai ser bons amigos. Vem, vamos! Vem! Acho que vou deixar a bicicleta e vou vir depois. O que é isso, filho? Pai, é porque eu achei na rua, pai. Um cachorro abandonado. Eu gosto dele. E como você sabe que ele estava abandonado, filho? Ele estava amarrado no lixeiro. Quer ficar com esse cachorro? Sim. Você não sabe nem se ele tem dono ou não? Deixa, pai, por favor, deixa, pai. Ele gosta tanto de mim e parece que a gente se conhece há tanto tempo. Ah, rapaz, eu não sei não, hein? Vai ter que depender aí da sua mãe também. Não posso dar uma opinião não. Por mim, tudo bem. Você vai prometer que vai cuidar bem dele? Sim. Vai dar banho, dar comida, passear com ele? Sim. Ele precisa de uma série de cuidados. Você tem certeza que você vai dar conta? Sim. Tá bom. Agora, se aparecer dono, você devolve, tá bom? Tá. Eba, obrigado, pai. Ele vai se chamar Hulk. Bem-vindo à nossa casa, Hulk. Pessoal, se vocês quiserem o vídeo com o Hulk, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Tchau.